Você acha seu emprego entediante? Por mais que a maioria das profissões sejam chatas e cansativas, existem algumas bem piores, pois oferecem um risco de vida grande para os trabalhadores envolvidos. Você tem ideia de quais profissões estamos falando? Provavelmente não. Sendo assim, separamos uma lista com os empregos mais perigosos do mundo. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Eletricista de helicópteros Você pode até achar que estas imagens são montagem, mas existem eletricistas que trabalham a bordo de helicópteros. Eles são especialmente treinados para fazer esse tipo de trabalho. E acredite, as linhas com que eles trabalham podem ser manuseadas sem o uso de luvas. Suas roupas especiais são conectadas com fios e assim podem manuseá-la livremente. Removedor de bombas A remoção de minas manualmente ainda é um método bastante usado por ser mais preciso. Usando esta técnica, é possível remover com sucesso mais de 99,6% das minas, enquanto outros métodos, como a utilização de robôs, não chegam nem a 80%. Apesar da eficiência, a remoção manual de minas já causou mais de 500 mortes apenas entre 1996 e 2002. Técnico de equipamento nuclear Estes especialistas estão em constante risco de contaminação por elementos radioativos e por estarem presentes em acidentes nucleares. A exposição ao material radioativo pode causar mutações nas descendências destas pessoas, propensão ao câncer, esterilidade, dentre outros problemas. Astronautas Ir para o espaço parece ser incrível e de grande status, Mas ser um astronauta requer muito preparo físico, psicológico e bastante cuidado, pois as chances das coisas darem errado são muito altas. A taxa de mortalidade no espaço é de aproximadamente 30%, maior do que muitas profissões espalhadas no mundo. Essa tarefa também é considerada uma das mais perigosas. Mineiro A profissão de remover minerais preciosos do subsolo está entre as mais perigosas, devido ao risco de desmoronamento das minas. Este trabalho, na maioria das vezes, ocorre em cavernas subterrâneas e o risco é frequente, além de ser bastante trabalhoso. Em 2010, ocorreu um acidente na mina San José, no Chile, que deixou 33 mineiros soterrados por 17 dias, até serem encontrados. Oficiais de justiça A profissão é inusitada e o desafio é bastante perigoso. Todos os dias, oficiais de justiça saem em busca de aviões que traficantes compram financiados e não pagam. E o risco dessa profissão é muito grande. São situações a que os profissionais desta área estão sujeitos. São muitos perigos, desde sequestros, ferimentos graves e até mesmo a morte. Siderúrgica A fabricação de aço é considerada uma das profissões mais perigosas do mundo, pois desencadeia sérios riscos à saúde dos trabalhadores e moradores do entorno das usinas devido às altas temperaturas, perigos de incêndio e doenças respiratórias provocadas pela inalação de elementos mascarados no processo produtivo e de transformação. E você, encararia alguma destas profissões? Conte pra gente aqui nos comentários. Ah, e não se esqueça de conferir os vídeos anteriores aqui do Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até a próxima! Tchau! Tchau, Tchau! Tchau. Legenda por Sônia Ruberti